Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje estamos com uma visita, olha aí ó, Miller Motos, acharam que você não ia a mim não, hein? Ah, mas não é velho, pra não fazer visita não é velho, cadê aí rapaziada, e aí nego bala? Firmeza galera? Nós foi fazer a visita e o Miller tá retribuindo a visita, com certeza, com certeza, certo? Rapaziada, os caras trouxeram um 190, 190 do Xande, 190 voador aí, mas quem que é o piloto seu, é o seu ou o Xande? Ah, esse aqui é o que é o Xande, é o Xande? É o Xandão na verdade, né? Fala pra você, falar pra você o negócio? Pome toca viu, pome toca, rapaziada, os caras foram ali na rodovia e acabou dando um probleminha aí, né Miller? Aconteceu né mano? A maioria das pessoas que vêm aqui passear conosco, a gente apresenta a pista e já vai lá fazer os testes pra ver a relação, alguma coisa assim, então eles já foram testar e tipo assim, acabou dando ruim, mas já estão fazendo um problema, O motor tá aqui ó, o pistão tá lá com eles, vou mostrar pra vocês o que aconteceu, e os caras trouxeram até um torneiro mano, você viu? Torneiro, torneiro, rapaziada, o cara já pegou ali na máquina de fazer, de fazer cava ali, o cara tá desenrolando lá, já pegou pistão, a sorte que não tinha o pistão aqui na medida que ele está usando aí hein, então vou mostrar o menino trabalhando ali Rapaz, o cara trouxe até um torneiro mano, os caras trouxeram você já sabendo se acontecesse um beloja, só pra trabalhar? Beleza mano, e aí Xande, beleza mano? Deu um imprevisto aí, mas o cara aqui é rápido hein, vocês já eram equipados hein, ó, vocês trouxeram? Aí rapaziada, o pistão aqui aconteceu ó, furou, é por isso que eu não gosto muito de usar esse pistão CRF, se bem que o nosso 70 ali ó, 70 ali é pistão do CRF né, é o CRF 4,5 mano, então pra furar, você tá ligado como que é né, dois palitos né, mas aqui também foi tirado bastante de cima né, no caso nosso ali a gente não tirou nada de cima, é originalzão em cima né. Na verdade esse modelo novo de pistão aqui tá vindo um pouco de material embaixo, é né, bem leve também, aí rapaziada, a gente tinha um pistão aqui no estoque, da mesma medida que eles estão usando aí, e os caras estão conseguindo fazer mano, aí o menino, primeira vez que pegou a máquina aqui, já tá soçando já o negócio ó, olha aí rapaz, ô, quer deixar um currículo aí não? E aí que eu ia, dá pra ser, dá pra ser o seu companheiro? Tá, agora não tá tá, tá, aí, é, é, aí ó, aí ó, olha o calhão, olha o calhão tá no pão, rapaz, que barulheiro da gota é essa? Os caras, os caras foram testar os 190 ali, se casam com o seu imprevisto, já tem que, já tem dois torneiros aqui ó, um pega cada uma, uma peça aí e já, mete o pau. Certador! Rapaz do céu! E aí, testou né, Gubala? O que você acha, cabrador novo aí? Ah, tá bem gorda, 65 de sonda. Rapaziada, é, eu não mostrei pra vocês ainda, mas a gente trocou o cabrador da moto, a gente trocou um cabrador um pouco maior aqui ó, tá com um queiminho 40 milímetros aqui, o que você vai fazer aí ó, atirar o combustível? Mas o que vai resolver, vai trocar o cabrador, vai mexer? Não, o certo aqui é subir a sonda e dar mais um teste. É? Mas o que você acha, vai vir legal com o cabrador, neguinho? Vai. Vai vir bom? Certo mesmo, assim ó, o resultado já vem bom, bem próximo do que nós estávamos. Com o outro cabrador? Exatamente. Aqui nós temos que ver a sonda, acertar a sonda e ver o que que vem, mano, pra ter certeza. Certo. Ali ó, veio o bruxo aí. Rapaz, do céu, você tá... Ela vai fazer o nosso vídeo também, viu? Já vai, 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 ó. É lógico, né? Viu o bagulho desse ali? Nem parece com 190, né? Parece com 190? Hein, Mílio? Parece com 190? Rapaz, trem, diferenciou, hein? Na hora, ia ver o funcionamento, hein, meu? Ô, na minha vez eu não levou ela no queiminho lá, os caras ficam doido com ela. Quer dizer que você ia dar uma bala do seu, né, que deu, que nem vai dar? Aí, gente, fica com o pezinho. Aí, tipo, aí faz, o chupo é grosso, eu acho, hein? Aí, ó. Rapaziada, esse cara tá rápido, já montou, já o motor, mano. Rapaz do céu, olha aí. Ó, tem bastante galera que, tipo assim, vê uma moto com flange, tá, e fala, meu Deus do céu. Já tem medo, hein? Tem cara que tem que ver uma moto com flange. Tem uns aí que não pode ver flange. É, se ela já fica, já tremendo as pernas já, então... É, o flange tem aqui, viu, rapaziada? Como vocês sabem, tipo assim, o motor é 190, a gente viu que o pistão realmente é 190, só que a gente não sabe o que tem de curso, o curso é livre, né? E vamos ver o que que o trem vai dar aí. E o pistão deles tinha furado, cadê o pistão furado? Tá lá em cima? Tá lá em cima. Aí eu ajeitei o pistãozinho pra esse aqui, ó. Pistãozinho que é MPzinha aí, ó. É standard CRF, ele dá um milímetro maior que o 190, como se fosse um milímetro de 190, mas é dentro aí da norma aí pra correr no bololô, porque no bololô, os caras aceitam, acho que é um milímetro de 190, né? Um milímetro ou o standard CRF. É o limite aí, rapaziada, ó. Olha aí. E aí, ministro, tá de zóio? Hoje, tá de férias hoje? Eu quero, gente. Hoje não quer dor de cabeça, não, quer ficar só olhando. Só olhando. Aí, ó. Rapaziada, e olha a moto dos caras aqui, moto bonita, mano, ó. Cubo cromado. Tá andando de RS, lógico, né, mano? É o melhor assomento que tem hoje no mercado aí. A moto é inteira original zona, a moto tá com guidão baixo igual a nossa, ó. Sem retrovisor mesmo pegada que a nossa moto aí. A moto, os caras, bem caprichada, hein, mano? Ó, a moto tinha tudo a bengala cromada, virou bonitinha ali, ó. Os caras é top, mano. A moto bonita, hein, mano? Cê não tá doido. O que aconteceu? Ah, é freio e montagem só? Ah, só pra montagem. Vamos mostrar o pistão aqui, rapaziada, como ficou depois que terminou aqui, ó. O cara já montou o pistão no lugar, olha como ficou o pistão aqui, ó. Cê tá fazendo tudo aqui, ó, cavinha, torneio enrou, cê viu, negu, barra? Cadê os torneiros aí, o torneio de enrou, ô, bagulho, né? A saída é muito grande, hein? Saiu, não, mas, mano, bielona forjada. Ô, neguinho, biela forjada, rapaz do céu, hein? Não, mas eles ficou... Quer dizer que tem pressão, né, aqui o negócio. Mas eles ficou de onde que é esse motor aí, né? Ah, dá onde? Eles ficou de onde que é esse motor. Ah, pera, aí já fica sem querer. E dá onde que é esse motor? É um forçalivre. O quê? Forçalivre. Meu Deus do céu, e é pino 15 esse forçalivre aí? Não, ele ficou de onde? Tem uma bucha no pistão aqui, ó. Ela usa um pistão 80, pino 16. Ah, usa um pistão 80. É. Aí só põe uma bucha pra montar o 190. Pra montar o 190. Aí é feito solda no bloco, né? Rapaz do céu, olha aí, rapaziada. Cê tá doido. O que muda é só a parte de cima, né? A parte de baixo é a minha, o outro motor. Então é isso aí, rapaziada. O cara vai jogar no quadro e já vai mostrar dando uma funcionada nesse motor aí. Então, desligação, né? De confirmar que tá contendo o curso pra ele. Beleza, então. Tchau, obrigado. Pai, saiu o trem? Saiu. Se encantou. E o pedal da água nossa? Cadê o pedal? Pedal invisível, rapaziada, ó. Com tranks. Paz, a moto tá tudo combinando, ó. Ponteira vermelha. Ó, corneta vermelha. Eu sou do contra, eu não gosto de ir combinando. Não, eu já colocaria a ponteira azul e a corneta azul. Ah, eu gosto dos avessos, entendeu? Eu sou do contra, eu gosto dos avessos. Aí, rapaziada, ó. Cê tá doido. Xande moto. Mas, olha. Tá, eu sei que o pior do Miller, né? Tava igual as cores aqui. É parecido, né? É, também parecido. Mas, aí, dá uma ligadinha pra nós ver o barulho desse monstro aí. Aí, rapaziada, ó. A moto do cara aí, ela ligou o trem. Aí, ó. A moto já tá mansinha, hein? Isso que é meu medo, isso que é o perigo. A moto é muito mansa demais. A moto, quando ela late, não morde. Não morde, né? Agora, quando ela não late, ela morde. Isso que é o perigo, né? Olha aí, rapaziada. Tá muito mansinho. Tá muito mansinho com o meu gosto daí. Tá muito manso esse trem, meu. Tá muito mansinho com o trem, hein? Tá muito manso esse trem, hein? Rapaz, isso... Olha aí, rapaziada. A moto é bonita, mano. 019, rapaziada. Os caras trouxeram outra brava, hein? Você tá doido. É, rapaz, isso tá doido, hein? É, rapaz, isso tá doido, hein? É, rapaz, isso tá doido. Rapaz... 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 Rapaz, isso... Não pode desistir mais? Pode, pode, pode. Vamos fazer churrasco só, gente. Vamos fazer churrasco. É, rapaziada. Acho que eu só ouvo comer churrasco mesmo. Vou falar que a minha moto furou o pneu. Você tá doido. E aí, milho, vai dar uns ajustes aí? Partiu a regulagem? Vamos dar uma erguidinha na aguia aqui e já era. Só pra tirar aquele... Vai dar aquela limpada na baixa. Dá uma limpadinha na baixa. Aí, ó. Vai dar uma reguladinha aqui. E pau. E aí, já vai partir pro teste? Pô, na hora dá uma testada lá com o chão de velho aqui. Vai montar na bichona aí. Aí que vai virar. Aí, ó. Vai dessortar o trem. Aí, rapaziada, ó. A moto tá encarretada, já pronta. E aí, os caras... Furou o pistão. Os caras montaram tudo de novo. E, rapaz, vem pra correr. Tem que fazer o que acontecer, né, mano? E os caras montaram o motor do zero. O motor tá zero, hein? Essa aí, então, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Próximo vídeo. Se tudo der certo, vai sair o pega. E a gente vai soltar o vídeo. A gente vai soltar o vídeo. Tentar, tipo assim, soltar de um jeito que dá pra todo mundo entender, ver. Mas também que não complique nós aí, né? Porque a gente vai tentar escolher um lugar privado. Lembrando, a gente vai tentar pegar uma rua aí. Privada. Vamos ver se a prefeitura cede algum canto pra nós aí. Fazer uma ropinha, né? Mas beleza, então, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.